Música 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 Estamos com Luiz Rodelli à frente da Europan no Brasil desde a sua vinda para o Brasil participando da FIPAM Sim, a Europan ela iniciou operacionalmente em 2011 os equipamentos chegaram em maio, junho, em julho de 2011 foi a primeira FIPAM que a Europan participou Todo ano a gente tem, apresenta alguma novidade para o mercado brasileiro Esse ano a gente está trazendo os chefes da nossa fábrica que vem também do México e da França estamos fazendo pães especiais e os equipamentos todos estão energizados todos os equipamentos estão funcionando na feira inclusive os equipamentos de exposição a gente está com os equipamentos produzindo na produção e exposição também funcionando para o nosso visitante poder observar a qualidade dos equipamentos da Europan Já estão esperando todo esse movimento no primeiro dia? Então, está sendo uma surpresa gratificante para a gente então o primeiro dia você sempre acha que vai ser um pouco mais tranquilo e desde o início, já na entrada, a gente, para entrar aqui, pegou uma fila muito grande Aqui no belíssimo stand da Arnegg, com esses maravilhosos expositores e é uma linha nova, estamos falando com o Nicola Gaffarini Pode nos contar sobre os expositores? Sim, é uma linha nova, lançamento chama-se Olinda é uma linha específica para o mercado de padarias e panificadoras e temos vários lançamentos esse ano e linha específica dedicadas para padarias mesmo Animado com a Fipan? Animado o primeiro dia está sendo ótimo então a expectativa é muito grande Normalmente a gente trabalha com projetos desenvolve projetos junto aos donos das padarias então é possível fechar negócios mas normalmente os negócios vão se fechando ao longo do tempo são trabalhos de meses, semanas que depois vão se fechando e alguns podem se fechar durante a edição da Fipan Por que a Fipan? A Fipan é um evento que abrange não somente o mercado de São Paulo mas o Brasil inteiro então a gente tem um produto para atender o mercado do Brasil inteiro então é necessário estar presente nesse evento, nessa feira Estamos aqui com o Roberto Bono, diretor da CIMAP que vai contar sobre a edição desse ano quais são as expectativas? Olha, falar desse ano só é difícil A Fipan, todos os anos que eu me lembre de 10 anos para cá é uma feira que praticamente alavancou a nossa empresa e a gente vê pelo público presente no primeiro dia de feira esse movimento eu costumo dizer que o primeiro dia e o último dia são os piores de feira os bons são o segundo e o terceiro essa segunda feira aqui para nós nós não demos conta de atender tanta gente interessada em produtos então a Fipan, ela é para nós todo ano nós esperamos essa feira porque ela alavanca nossas vendas assim absurdamente ela praticamente é a nossa poupança daqui para o final do ano muito boa feira, parabéns pelos organizadores a feira séria, a feira que traz gente comprometida com o setor clientes, que é o que nós precisamos E o que a CIMAP preparou especialmente para a Fipan desse ano? Nós trouxemos várias novidades como formas, em tamanhos diferenciados formatos diferenciados hoje o panificador também ele está preocupado em mudar um pouco a vitrine dele sair da mesmice Com esse pensamento à frente vocês conseguem o sucesso da CIMAP junto com a Fipan? Graças a Deus Graças a Fipan a gente tem tido muito sucesso e a gente pretende a cada ano estar aqui no mesmo lugar não abro mão de estar nesse espaço então já vamos fechar o contrato para o ano que vem então é assim e é o grande momento que a gente tem de conversar com o panificador para nós sabermos também como a nossa empresa está no mercado se ele está gostando do produto se ele não está gostando as críticas são muito bem-vindas as sugestões são muito bem-vindas isso dá para nós esse contato uma experiência que a gente teria que ir a campo para tirar essas informações talvez não conseguíssemos e aqui a gente tem isso de graça Música 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 Música